O que me chama atenção na terapia do esquema especificamente, além, claro, dessa parte que tem uma base científica sólida mesmo, ela tem um aspecto emocional também. Ela consegue conectar a gente pela parte afetiva. O que eu vejo que é o diferencial de algumas abordagens, que se dizem anti-cientificistas, ou se diziam até um certo momento, justamente porque apostavam muito numa comunicação emocional. Era um aspecto de levar em conta questões de cultura, ter um pensamento mais relativizado, uma coisa mais crítica e tudo. O que, claro, tem valor e é evidente que tem muitos problemas que a gente não pode também reduzir e achar que o método científico vai ser perfeito para responder todos os problemas do universo, não é isso? Mas ele tem o seu lugar e ele resolve muito bem alguns problemas. Diante de alguns tipos de perguntas, a gente não tem nada melhor do que o método científico até hoje. Só que esses vieses mais romantizados, de outras abordagens e tudo, eles têm um outro lugar, eles se conectam com outros elementos da cultura e eles têm um diferencial deles que é essa parte emocional. Eu vejo que a terapia do esquema ganha muito a atenção por também ter um aspecto emocional. Ela até tem a relação terapêutica, que ela usa como uma das grandes abordagens e intervenções, a relação do terapeuta com o paciente. Como você disseste, terapia do esquema e TCC hoje eu trabalho. Então tem casos, claro, como eu faço muito conteúdo no Instagram direcionado para a terapia do esquema, o público que acaba chegando para mim tem a ver com as relações terpessoais, seja na família, com o cônjuge, enfim. Mas também vai ter outras questões, né, que a gente sabe e entende que a TCC vai dar conta, como os transtornos mentais, como os transtornos de césar pós-tramático, transtornos de ansiedade, enfim. E aí a terapia do esquema naquele momento não vai ser usada, tá? A gente vai tentar ir para o mais grosso, né, pega onde está mais latente ali a pessoa, talvez está com uma crise de ansiedade e vai usar a TCC. Daqui a pouco, quando estiver melhorando aquele estado de crise de ansiedade, enfim, né, aí vai começar a aparecer questões da família, questões das relações, aí sim a terapia do esquema entra junto, tá? Mas tem vezes que a abordagem principal que eu vou usar não é a terapia do esquema, é a TCC. Em alguns momentos a terapia do esquema já deu o almeço, depende do caso, da demanda. TCC. 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 Obrigado.